Olá pessoal então continuando a saga da segunda caixa que veio de Londres a caixa tá aqui estou continuando eu tirei tudo que tinha que não era meu que tava em cima da mesa deixei só onde eu tinha parado né no vídeo anterior tá que meu ônibus vamos continuar aqui nessa caixa pegando tudo daqui um boto para a atenção derrubar tudo vai continuar coisa que não é minha tá legal essa caixa aqui Nathanael eu acho que eu tinha desse aqui quando era pequeno só que escala maior né é legal esses ônibus espaciais aqui aí o meu como era maior abria as laterais abria a frente era muito show isso aqui ó da NASA hoje não é só NASA né tem a da Europa lá acho que é ESA vamos lá vamos continuar para ver o que mais tem aqui opa sem identificação essa caixa diferente da outra na anterior o que não tem identificação é para ser minha mas eu olho pela miniatura né pelo modelo no já sei ser minha ou não a caixa foi nas pressas não vai ter tanta coisa igual na anterior olha só que legal esse é esse bajazinho aqui uma caixa fechou sozinho esse bajazinho é legal porque ele é antigo pessoal esse aqui é bem antigo olha que legal esses tempos tinha eu vi até num um dos grupos do Brasil alguém vendendo mas tava tudo detonado esse aqui tá zero aqui ó esse aqui é é raro difícil de achar a minha caixa aqui tenta não não caiu o que mais que tem aqui olha só a esse aqui eu acho que eu não consegui identificar a miniatura mas não tem identificação deve ser minha eu tô achando que é uma ferrari tô com uma pequena impressão que é uma ferrari como é coleção não os modelos da coleção não conheço bem e esse aqui é uma ferrari de pé que eu já tava atrás dela um tempinho já é assim para cá olha que legal ferrari de pé que são mais rarinho de achar bem difícil é uma escaleta escaleta 600 e 12 que legal e aqui é rarinho de achar os de pé que mais a ferrari zinho para o nosso sem identificação então é do pai aqui esse vídeo já tá melhor já tá chegando as minhas lembrando que tem mais uma caixa minha pra mim mas essa agora vai demorar mais o cara se coronavírus aí não vai ficou para trás só a gente vai ver com outras coisas também de outras pessoas olha que legalzinho eu falei baje a baje nesse aqui mas esse aqui é o custom né é um fosca custom esse aqui é o baixo 200 quilos aqui acho que pesou metade da caixa olha que legal também é difícil de achar mas o foquetão para o pai pai gosta de ficar tanto que toda a massa da galera o que mais tem olha só lembra que eu falei que eu pedi com o marcelinho onde para apresentar londres tem mais que representa londres também ou vocês sabem a onde também tem o seu táxi que é também bem conhecido pelo pessoal por causa dos filmes tudo se bem que o táxi mais conhecido é o de nova york né o amarelinho lá ó tá com que eu vou lá o yellow mas esse aqui é um segundo mais conhecido só que meu covidone lá tá com muita forma se tem mais que não é uma Libras e tá com de um tempo aqui na coleção do pai ao ônibus que o táxi sofrão kotçi legal só só tá eu eu Não ia dizer a flexão ao contrário não, na verdade é aqui a frente do ônibus, eu nem sabia, olha que legal Táxi é? Não, táxi não é, mas é flexão, que legal Vamos continuar o vídeo, vamos focar, vamos focar, olha só, o que será isso aqui pessoal? É meu também que não tem identificação Isso aqui não é que nem a caixa anterior, que tinha bastante D, essas coisas, porque esse daqui eu ainda tava montando Aquela caixa lá, ela levou 4 meses pra chegar, então eu tive bastante tempo pra montar ela e ficou muito tempo parado Isso aqui não, isso aqui foi VaptBook depois de uma semana, ó, te vira aí o que que tu quer, pega aí E aí segue a vida, né, aí você não consegue selecionar assim, stop, stop, né Tu vai no que dá, no que tu precisa, meu que lindo Olha esse corte aqui, que show Eu não lembro se esse corte é da linha, é da linha nova, uma das linha nova, não sei se bulevar Uma linha premium nova, último corte que saiu, olha que show Uma versão Rally, sei lá, nem lembro mais Mas é o Scott 1600, tá, é o modelo que eu coleciono, eu não coleciono outro modelo Olha que show Borrachudão A cor, pessoal, olha, acho que é um verde É um verde assim, bem brilhoso, assim, todo cheio de pontinha Olha, a cor é... cor de super mesmo Coisa linda, meu Os cortes mais lindos desse modelo que eu já... Eu já peguei Vamos aqui, já tá correndo mais de seis minutos E eu tô gravando em 4K, aquele mesmo esquema Vou ter que gravar, hein, e já parar o vídeo, eu vou parar nesse aqui Depois eu continuo numa terceira parte A terceira parte sempre é mais curtinha Ah, difícil de abrir Esse aqui, pessoal, eu coleciono E eu sempre comento no vídeo que esses go-karts, eles são... Eles são complicados de você colecionar O pessoal perde muito caro Ai, não vou conseguir abrir mesmo É uma droga O pessoal é... aqui pede o preço de super neles, cara Nem o super eles pedem o preço de super Mas os outros modelos eles pedem outras variantes, né E ele tem muita variante Esse é o problema Tu pode ter variante da mesma cor, só que, sei lá, com 3, 4 rodas diferentes É bem complicado O go-kart é caro, é difícil de achar Tem muita variante Então, pensa numa mini ruim de colecionar Ah, se eu tô apanhando pra abrir aqui Metade do vídeo vai ser isso Vou ter que editar e cortar Ou não Olha só que legal Mais um go-kart pra coleção, zeradinho Tem uns dourados ainda que eu não tenho Tem uns super que eu não tenho Acho que tem um super desse Tem? Ou é? De RLC, sei lá Mas eu sei que tem Acho que eu tenho um super Então Então é isso, pessoal Então, destaque mesmo pro Escort 1600, que essa cor tá muito legal Você não ganhou nada da Bulevara Com versão ralinha Não sei, é uma versão premium, nem lembro mais E o go-kart, que é difícil de achar As miniaturas de Londres, né O ônibus representando o táxi Que são os clássicos Lembrando que o Escortes é a versão Moderno Ele é a fricção Agora só porque eu falei que é a fricção Eu não quero ir pra frente Aí, aí Vou derrubar os ar Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Valeu E aí 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 E aí